Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Eu sou Joyce Hasselman e junto com a equipe de Veja trago para você as principais notícias do dia para você passar a sua noite de terça-feira. Muito bem informado, é o Giro Veja. E a gente segue direto para Brasília porque enfim nasceu esse bebê. De que bebê que eu estou falando? É o bebê lá de Dilma no STF, gente. Enfim, apareceu aí um nome para substituir Joaquim Barbosa quase o tempo de uma gestação para a presidente escolher quem seria o grande nome a assumir a vaga deixada por Joaquim Barbosa na corte maior deste país. A demora da presidente chegou a virar piadinha dentro da corte do STF. Dilma pensou em José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, depois pensou em Luiz Inácio Adams, pensou em mais um e mais outro e a presidente estava lá matutando com os gaulejos, mas quem sabe agora a coisa sai? Ela escolheu? Fala, Larissa Borges. Olá, Joyce. Depois de mais de oito meses, a presidente Dilma Rousseff enfim indicou o nome para a vaga do ex-ministro Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal. O escolhido foi o advogado e professor paranaense Luiz Edson Fachin. Ele fazia parte da lista de possíveis ministros há pelo menos cinco anos. A escolha teve aval do PT, do presidente do STF, Ricardo Lewandowski e de senadores da oposição. A escolha de Fachin chegou a ser ameaçada porque ele é simpático ao movimento do Sem Terra e tem ligações históricas com a CUT. Nos bastidores, o presidente do Senado, Renan Calheiros, ameaçava derrubar a indicação dele na Comissão de Constituição e Justiça. Desde que passou a ser investigado na Operação Lava Jato, Renan subiu o tom contra o governo e afirmou que não aceitaria indicados ao STF que tivessem ligações com o PT. Com o governo enfraquecido no Congresso, a vinculação com o petista seria considerada fatal na sabatina no Senado. No passado, para chegar ao STF, Fachin chegou a pedir apoio de Rosemary Noronha, então chefe de gabinete de Lula, e envolvido em um esquema de tráfico de influência desvendado na Operação Porto Seguro da Polícia Federal. Agora, Fachin deve chegar à mais alta corte do país, mas não deve atuar na maior parte dos juramentos de políticos investigados na Lava Jato. Isso porque uma articulação interna garantiu a transferência do ministro Dias Toffoli, ex-advogado do PT, para a segunda turma, onde tramitam as ações do Petrolão. Muito bem, Larissa Borges falando direto de Brasília. A gente se mantém em Brasília. Para você que acompanha a TV já há algum tempo, no ano passado, finalzinho do ano passado, eu conversei com o deputado Jair Bolsonaro. Ele que me disse o seguinte, meu sonho é sim concorrer à presidência da República e para isso eu vou deixar o PP, o partido que está envolvido até o pescoço na história toda do Petrolão. E não é que hoje ele pediu para sair? Fala, Gabriel Castro. Olá, Joyce. O deputado Jair Bolsonaro está de saída do Partido Progressista. Ele entregou nesta terça-feira a sua carta de desfiliação. Bolsonaro quer disputar a presidência da República e agora começa a conversar com representantes de alguns partidos danicos, aqui com representação na Câmara dos Deputados. Bolsonaro quer espaço para se transformar na maior estrela de sua nova legenda. E para isso, ele não pode ter concorrentes. O deputado, entretanto, terá ainda de garantir que não perderá o mandato, já que pela lei da fidelidade partidária, ele corre esse risco. A forma mais segura de evitar este castigo seria comprovar que Bolsonaro é perseguido no Partido Progressista. Olha, perseguido eu não sei, mas que o PP não vai tirar esse chapéu para que haja o lançamento de um candidato à presidência da República, até porque está coladinho ali com a turma do PT e está também muito envolvido nessa coisa do Petrolão, aí isso não vai. Mariana Zilberkhan e o caso Elize Matsunaga. O júri de Elize Matsunaga deve ser marcado para o mês de setembro. Ela está presa quase três anos por ter matado e esquartejado o marido, o empresário Marcos Matsunaga. O processo acaba de voltar ao Tribunal de Justiça de São Paulo após o Superior Tribunal de Justiça ter negado, pedido de habeas corpus da defesa. Ao longo desse tempo, os advogados de Elize tentaram remover as qualificadoras do homicídio doloso na tentativa de conseguir uma pena mais branda, o que foi negado pela Justiça. Sendo assim, Elize será julgada por homicídio doloso triplamente qualificado, que inclui motivo torpe, ela matou por ciúmes por estar sendo traída, meio cruel, o empresário morreu com um tiro na cabeça e teve o corpo esquartejado, e utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. De acordo com a acusação, Elize atirou no marido pelas costas, quando ele entrava em casa. Ela também será julgada pelo crime de ocultação de cadáver, Joyce. Obrigada, Mariana. Júlia Abrao, de São Paulo, e o Destaque Internacional. Fala, Júlia. É isso mesmo, Joyce. O presidente americano, Barack Obama, removerá a culpa da lista de países que financiam o terrorismo, segundo oficializou a Casa Branca. O democrata aprovou uma recomendação do Departamento de Estado e a encaminhou para o Congresso. O legislativo americano terá 45 dias para revisar a decisão de Obama, mas só poderá interferir na decisão do presidente se votar um projeto de lei separado, algo que a Casa Branca considera improvável. A decisão representa um avanço substancial para a reaproximação diplomática entre as nações, acordada em dezembro após meses de negociações secretas mediadas pelo Vaticano. Obrigada, Júlia Abrao, aqui de São Paulo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de todos. Você tem um giro rápido com as principais notícias do dia para você passar a sua noite muito bem informado. Aqui no Giro Veja. E a programação não para. Já, já a gente se vê. Tchau.